Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Asma-chri-guru-paryantam, vande-guru-paramparam, apavitra-pavitrova, sarva-vastha-ngato-piva, yasmare-pundari-kaksham, sabahya-byantara-shwati. Ava-hanam, Narayanan-padma-vavan-vashishtam, shaktin-ca-tat-putra-parasaram-ca, yasam-shukhan-gore-padam-maham-tam, vabinda-yoginda-matasya-shisham, shri-shankaracharya-matasya, padma-padam-ca-hastha-malakam-ca-shisham, Tantro-takan-vartita-karamanyam, asma-an-gurum-san-tantam-anatos-mi, shri-ti-svritti-puraranam, Aalayan-karun-alayan, namami-bhagavad-padam, shankaram-loka-shankaram, shankaram-shankaram-shankaracharya-m, Keshavan-barayanan, sutra-vashakrito-vande, agavantopunat-punaham, Yadware-nikilani-limpaparishad, siddhim-vidhattinisham, shri-mat-shri-lasitam-jagat-gurupadam, Natva-atma-tripti-gata-loka-gnanapayodapata-naturam, shri-shankaram-sharmadam, Prahm-haranda-sara-svati-nguruvaram, yaya-mi-jyotir-mayam, ava-nam-camar-payami, Shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, asanam-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, nanam-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, vasran-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, chanda-nan-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, aak-shatan-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, oosh-pan-samar-payami, shri-guru-charana-kamali-pyo-namah, Deepan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Acamaniyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Nevediyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Nevediyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Nevediyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Aratikyan Karpuragoran Karunavataram Samsara Saram Pujagindraharam Sadavasantam Hridayaravinde Baban Babani Saitan Namami Aratikyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Acamaniyan Samarapayami Shri Guru Charana Kamalipyo Namaha Pushpanjali Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parambrahma Tajma Shri Gurave Namaha Akanda Mandala Akaram Vyaptam Yena Chala Chalam Tathbadan Darshitanyena Asma Shri Gurave Namaha Shri Brahma Randa Paratma Sukhadam Kevalam Na Namurthin Vishwatitam Gangana Sarasham Tattva Masyadilaksham Ekam Nityan Vimalam Achalam Sarvadisakshibhutam Avatitam Tripunasaitam Shri Ramatake これуже Om Hiditam Nityan Vimalam Chalakshubhumat Khajnanathimira dasya On Hiditam Saksha Khajnanathimera Asya Napa 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 Nana Napa 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 Chalkaya Somaripaya, Shri Shri, Moura Chalana, Kamanipyo. e as mentes possam sair daqui alimentadas, descansadas, e as mentes, avivadas, aquecem-se. Muito grato a presença de todos, por estar aqui com vocês me faz muito bem, me divirto muito, agradeço profundamente. Acredito que muitas pessoas que vão assistir esses vídeos vão agradecer muito vocês também pelo fato da gente poder estar aqui junto. Espero que o nosso módulo 3 possa começar a conseguir tratar esses aspectos que a gente vem conversando até aqui de uma maneira mais palpável. Certo? Porque até aqui a gente está com muita parte de orientação de rotina, não sei o que e tal, mas eu cheguei a passar aqui um outro chazinho e tal, mas não ainda é uma coisa assim tão presente, certo? Um chazinho bom para pita, não falei nenhuma fórmula aí, só coisas que seriam bons com coisas que a gente encontra aqui no Brasil, seria principalmente com centelha asiática, que é uma erva muito boa para a gente diminuir pita. Então seria, poderia botar quatro partes de centelha asiática, poderia botar umas duas partes de erva doce, duas partes de coentro, duas partes de cardamomo, uma parte de gengibre. Tá? O que que precisa de pó de gengibre mesmo? Um pouquinho de gengibre, principalmente se for em pó, não agrava tudo. Certo? Uhum. Ok? Muito obrigada por insistir para ouvir. Muito bom. Então, pessoas, 18 e 19 de outubro, como estão vocês? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.